Não, porque eu continuo com o Marcos aqui, ó, porque ainda no Vale do Aço, um homem de 42 anos foi esfaqueado. O caso aconteceu na cidade de Patinga. Segundo a polícia, ele tentou ajudar uma mulher antes de ser esfaqueado. É, parece que teve promoção de faca esses dias aí, né? É todo mundo tá usando faca, né, Marcos? É faca pra lá, faca pra cá, né? Mas olha só, esse homem de 42 anos, ele viu uma mulher chorando, né, pela rua, tentou ajudar essa mulher. Portanto, né, esse, o marido dessa mulher, é, vendo ali aquela situação desse homem de 42 anos que tentou ajudá-la, acabou sendo atingido por esse agressor. Ele foi atingido na região dos braços, é, no pescoço e foi levado para a UPA, né, a unidade de pronto atendimento, é, aqui do município de Patinga, no bairro Canaã. Mesmo ferido, Nico, esse homem de 42 anos, ele mesmo acionou o SAMU, né, ele estava ensanguentado, né, com fortes profundos, né, na região do pescoço, nos braços, como eu disse, e ele mesmo acionou o SAMU que o levou para a unidade de pronto atendimento. Agora, esse agressor, né, que é o companheiro dessa mulher, né, ele até o momento não foi localizado pelos militares. Portanto, né, o boletim de ocorrência ainda segue em aberto à procura do autor dessa tentativa de homicídio. Nico, eu volto com você. É, mas ele será localizado, né, Marcos? Não demora, quem tiver informação, passar para o 181 aí, diz que denúncia. Eu vi ele passando, correndo para cá. É, pode falar, pode falar. Obrigado, viu, Marcos? Depois você volta aqui no Balanço Geral.